Reeleição presidencial é mais um assunto que está em pauta no Congresso Brasileiro. Na história, o primeiro presidente brasileiro a ser reeleito foi Rodrigues Alves. No entanto, isso não aconteceu de maneira consecutiva. A primeira eleição dele foi em 1902 e venceria novamente em 1918. Porém, ele nem chega a governar morrendo de gripe espanhola em janeiro de 1919. Depois disso, até temos Getúlio Vargas voltando ao poder. Porém, Vargas só foi eleito realmente em 1950. Antes, havia governado entre 1930 e 1945 através de golpes. A reeleição consecutiva no Brasil só passaria a ser permitida em 1997. Isso aconteceu através de uma proposta de emenda à Constituição. Era de interesse do então presidente Fernando Henrique Cardoso para poder disputar a reeleição em 1998. E essa PEC foi cercada de polêmica, pois nos dias que antecederam a votação, foram reveladas conversas de deputados que admitiram ter vendido seus votos favorável à reeleição por 200 mil cada um. O resultado foi que apenas dois deputados renunciaram, a CPI da reeleição foi abafada pelo governo FHC e Fernando Henrique Cardoso pôde disputar e se tornou, em 1998, o primeiro presidente a ser reeleito de forma consecutiva no Brasil. Depois dele, foi a vez de Lula ser reeleito em 2006 e Dilma ser reeleita em 2014. Ao longo de toda a história, Jair Bolsonaro foi o único a perder uma tentativa de reeleição no Brasil. Agora o Senado discute se põe fim à reeleição presidencial no Brasil ou não. Ou seja, seria um único mandato para presidente. O debate ocorre com frequência e algumas vezes é até levantado por alguns candidatos à presidência. Quem é favorável ao fim da reeleição, alega que o presidente, em exercício, consegue usar na máquina pública para tentar ficar no poder por mais quatro anos. Isso é, faltando quatro, cinco meses para a eleição, resolve apresentar diversos projetos, incentivos, dinheiro para convencer o eleitorado. Outro ponto é que o fim da reeleição seria algo mais democrático, pois permitiria uma alternância de poder. Já o outro lado aponta que democrático é deixar na mão do povo, escolher se o presidente merece continuar no cargo por mais quatro anos ou não. Além disso, mesmo o presidente saindo de cena, ele pode ainda assim usar a máquina pública para eleger o seu substituto. Outra defesa da reeleição é que quatro anos às vezes é pouco tempo para serem implementados todos os projetos e para colher os frutos dessas ideias, correndo o risco de, com uma alternância tão grande toda hora, o país está sempre reiniciando do zero com focos diferentes. Vale destacar que dos 49 países que adotam o sistema presidencialista, somente 10 não permitem a reeleição. Mas você é a favor ou contra a reeleição presidencial? Obrigado.